Fala aí rapaziada do YouTube, tudo tranquilo? Aqui é o Papai Maker trazendo mais um vídeo pra vocês aqui de Click Team Fusion fazendo a continuação daqui da nossa sequência de tutoriais de jogos de plataforma, tá? No vídeo passado a gente fez o nosso personagem a gente ajustou a animação aqui fez o Parallax e fez o nosso cenário se movimentar de acordo com a posição dele assim a gente consegue fazer um jogo de scrolling, né? de acordo com o movimento dele ok, só que se vocês repararem, tá? o jogo ele fica, vamos dizer assim, muito duro o movimento do personagem, a câmera fica muito travada no personagem dependendo de como fizer o jogo pode dar até dor de cabeça se o cenário ficar muito duro assim então eu vou ensinar a vocês como fazer a câmera se movimentar suavemente tá? Isso requer programação o Click Team Fusion não faz isso sozinho a gente é que tem que fazer uma programaçãozinha, ok? então vamos lá, pra isso a gente vai criar um objeto auxiliar, tá? vamos criar um Active aqui, ó esse cara é que vai ser o esquema aqui pra gente conseguir fazer, né? o scrolling, ele vai ser, na verdade, um tipo de um objeto que segue o nosso personagem eu vou aqui simplesmente escrever um S aqui de scrolling, tá? isso é só pra gente ter um controle aqui porque esse objeto ele vai ficar invisível, né? ele não vai ser mostrado durante o jogo então isso aqui é só pra gente ter uma ideia de que isso aqui tá? vamos até dar um nome melhor pra ele aqui vamos chamar aqui de scroll, tá? então esse objeto aqui, ó ele será o que vai ser responsável por fazer, né? a nossa tela se movimentar mais suavemente então, a partir de agora, é basicamente programação eu vou criar aqui uma um comentário aqui pra gente saber que tudo que tá nessa área aqui tá? ela é a área aqui isso que a gente vai fazer a programação de scrolling, ok? então vamos lá a primeira coisa que a gente vai fazer vamos pegar o nosso objeto aqui colocar aqui no início da fase, né? a gente vai pegar o nosso objeto e vai colocar ele onde? vamos fixá-lo tá? em relação ao nosso objeto de plataforma aqui, né? tá? então, assim que a gente iniciar o quadro, ok? ele vai parar tá? aonde tá o nosso objeto de plataforma só que ele não vai se movimentar, ok? ele vai simplesmente estar naquele ponto agora, o que a gente tem que fazer? agora eu vou tentar explicar pra vocês pra vocês entenderem um pouquinho a lógica da programação, tá? a gente tem aqui o nosso objeto eu quero que esse objeto se movimente daqui até aqui pra isso a gente vai fazer o que a gente pode chamar de um tipo de interpolação então eu vou pegar a distância dele tá? vamos supor aqui eu vou pegar a distância entre esse aqui e esse aqui e vou fazer uma divisão vamos supor eu quero que ele se movimente metade da distância vai? meia distância então nesse momento ele vai movimentar meia distância aqui no próximo quadro então ele vai vamos dizer que ele movimentou meia distância aqui no próximo quadro ele vai movimentar meia distância de novo só que é meia distância daqui e aqui aí deixa eu desabilitar aqui o Snap to Grid aí tipo ele andar um pouquinho assim aí no próximo quadro ele vai calcular de novo metade da distância daqui e aqui aí ele vai andar metade da distância e a cada vez ele vai andando um pouquinho menos sempre metade do cálculo então a gente tem que fazer o que? a cada cálculo a gente vai pedir pra ele a distância de um objeto pro outro certo? ou seja a distância x desse menos a distância x desse e pegar uma pequena fração só e aí a gente sabe a velocidade que ele tem que se mover só que o Click Team Fusion tem um problema a posição x e y desse cara é sempre inteira vai ser um, dois, três, nunca vai ser tipo um vírgula três, um vírgula quatro a posição x e y né a variável posição x e y dele é sempre inteira então a gente tem que usar as variáveis dele pra conseguir fazer isso aqui tá? então o que a gente vai fazer? a gente vai pegar além da gente colocar ele lá nós vamos vamos primeiro criar os nomes aqui pras variáveis vou pegar aqui o objeto e vou criar aqui duas variáveis uma eu vou chamar de scroll x que vai ser a variável que vai ser usada pra ele se movimentar no eixo x e a outra eu vou chamar de scroll y então vai ser a variável utilizada pra gente calcular o y dele ok? então feito isso aqui a gente primeira coisa que a gente vai fazer no início é além de colocar isso aqui a gente vai pegar a variável dele tá? que é a scroll x e vai pegar a posição que ele está aqui ok? tá? isso só uma vez só no início da fase e a mesma coisa com o y então a gente vai pegar o scroll y e vai botar o que? a posição y dele certo? tá? então logo quando começa a fase a gente vai colocar ele em cima do objeto e guardar dentro da variável dele dentro do scroll x e scroll y as posições que ele está aí a gente tem que fazer aqui um always ou seja um sempre tá? o que nós vamos fazer? aqui que a gente vai fazer o cálculo vamos começar primeiro pelo x então a gente vai pegar aqui e aí a gente vai pegar lembrando a gente não vai mexer por enquanto na posição dele a gente está mexendo na variável a gente vai pegar e mexer primeiro tá? no scroll x dele tá? então o que que vai ser o scroll x dele? vai ser o próprio scroll x dele tá? então a gente vai pegar o próprio scroll x e dele nós vamos subtrair o que? tá? o que que nós vamos subtrair dele? nós vamos subtrair o scroll x desse cara ok? menos a posição desse cara aqui em x tá? então a gente vai pegar a diferença né? nós estamos aqui achando a diferença da distância então a gente está achando a distância aqui que é a diferença em x e vamos subtrair só aqui se a gente fizer isso ele já vai pegar e se movimentar a distância a gente quer se movimentar a fração da distância vamos experimentar algo em torno de 0,02 né? vamos multiplicar isso aqui lembrando que quando a gente está multiplicando tá? por um número abaixo de 0 na verdade é uma divisão eu poderia fazer isso aqui dividido por algum número só que eu já vou dar uma dica pra vocês em computação divisão é o cálculo mais caro que um computador faz é muito mais difícil pro computador fazer então se a gente fizer uma multiplicação há uma boa probabilidade disso deixar o jogo mais leve em vez de, né? se a gente usar a divisão pode ficar mais pesado procurem sempre usar a multiplicação então isso aqui é como se fosse um suavizador, ok? então uma vez efetuado esse cálculo agora o que a gente tem que fazer? se eu fizer só isso eu só estou mexendo na variável dele eu não estou mexendo na posição então a gente sabe que o scroll x dele vai ser a posição nova feito isso aqui eu vou colocar simplesmente ele aonde? né? a posição x dele no lugar onde está já calculado o scroll x o x aqui, né? então eu vou primeiro eu vou fazer o cálculo do scroll x deixa eu entrar aqui pra ficar mais fácil apontar com o mouse aqui eu vou fazer primeiro o cálculo então eu vou pegar a posição x dele ok? e vou deixar a própria posição x menos a diferença ou seja, a distância entre os objetos vezes 0,02 ok? teoricamente, se der tudo certinho o objeto vai segui-lo em x ó lento e calmamente tá vendo? ó a tendência dele é ir chegando e até ficar tá vendo? ó bem centralizado ó aqui ó tá? lembrando que aquele valor ok? 0,02 que a gente pôs ali é o quão ele vai alcançar né? a lentidão que ele vai seguir então se esse número for menor ele vai seguir mais lentamente ainda ok? aí a gente vai fazer a mesma coisa ok? com o y então eu vou pegar aqui o scroll y certo? que vai ser o que? o valor dele né? o valor scroll dele aqui ó certo? menos a diferença qual é a diferença que a gente fez lá? é o scroll y desse cara aqui não é isso? menos a posição y desse cara aqui e isso aqui vezes 0,02 certo? e feito isso a gente vai colocar o nosso objeto em relação a variável do scroll dele certo? que a essa é a posição que ele tem que ficar então vamos olhar aqui o que a gente fez? ó a gente calculou a posição do scroll x dele pra essa fórmula e logo em seguida colocou ele nessa posição o cálculo vai funcionar normalmente só que se a gente não chamar isso aqui o objeto não vai pra posição do novo scroll x depois a gente efetuou o do scroll y tá vendo a mesma coisa e o objeto em seguida a gente já coloca o objeto na posição do scroll y dele tá? feito isso o nosso objeto tem que seguir ele né? ó como se fosse um mosquito chato tá vendo? não ou pra quem já parou e pra pensou um míssel teleguiado ó ó ó cálculo pra fazer míssel teleguiado é que legal tá? só que não tá pronto ainda por quê? agora é só um detalhezinho a gente já tem um objeto que segue suavemente ele ok? o que a gente pode fazer agora? simplesmente aqui ó a gente tem essa opção né? de centralizar aqui o display né? colocar no centro aqui que é o scrolling a gente muda isso aqui pra centralizar nele e não mais no nosso personagem feito isso pronto a mágica está pronta e o nosso scroll está bem mais suave ó ó ó tá? tá? agora ele não fica aquela coisa dura e pesada né? se a gente se movimenta aqui ó o cenário se movimenta bem suavemente quando o personagem está mais próximo do centro ok? e aí começa a ficar mais rápido olha quando o personagem está mais distante do centro isso torna tudo muito mais suave tanto em X quanto em Y mas não acabou ainda tá? é... boas práticas agora notem que a gente colocou aqui ó 0,2 aqui 0,2 aqui se eu quiser que o objeto fique mais pesado ou mais leve eu vou ter que mexer aqui mexer aqui isso não é uma boa prática tá? então o que a gente pode fazer? a gente pode pegar e criar tá? uma variável global aqui ó e chamá-lo de scroll val certo? tá? e colocar o valor que a gente quer aqui só que eu já tentei às vezes pode não dar muito certo então eu vou fazer isso aqui mesmo no start of frame tá? eu vou colocar aqui ó é... mudar um valor global qual que eu quero? o scroll val vamos deixá-lo aqui por exemplo 0,1 vamos colocar mais lento ainda 0,1 pra gente sentir que mudou tá? aí eu já criei aqui então a partir do momento que eu fiz isso aqui eu só tenho que mexer aqui nos cálculos aqui ó em vez de colocar este valor aqui eu vou colocar o valor global certo? qual? o scroll val certo? e aqui é a mesma coisa em vez de eu botar um número que a gente chama isso aqui de número mágico tá gente? programação não é uma boa vou colocar números fixos aqui sempre usem variáveis que vocês alterando refletem toda a programação isso é uma boa prática na verdade todo profissional trabalha desse jeito na área de desenvolvimento ok pessoal? então a gente vai pegar aqui e pegar o nosso scroll val feito isso aqui pronto agora o nosso programa está bem mais conciso se eu precisar fazer a alteração se eu não gostar da velocidade dele está bem lentinho né? ó tá vendo? ele ficar bem mais pesado mais rápido ok? e aí com esse valorzinho vocês podem mexer aí no scroll de vocês agora ele está bem mais rápido tá? e aí vocês mexendo lá na global e aí pra finalizar tá? deixa eu salvar aqui pra finalizar a gente vem aqui e simplesmente coloca aqui no início cadê aqui do nosso jogo ele não esteja visível ou seja a gente mandei ele escondido tá? e pronto o sistema de scroll está completinho tá bem mais agora não vai você não vê mais o objeto lá ó quem não sabe que o objeto existe não vai entender o que está acontecendo e vai simplesmente sentir agora que o scroll está bem mais suave né? ok? e mais agradável o jogo e vocês tem o poder de mexer na velocidade desse scroll aí do jeito que vocês quiserem ok pessoal? espero que vocês tenham gostado do vídeo aqui foi um pouquinho mais de programação tá? mas trouxe um resultado bem legal aí pra vocês conseguirem inclusive já entender alguns conceitos e utilizá-los ali em outros esquemas aí do jogo de vocês ok pessoal? dá um joinha aí compartilha o vídeo ajuda o canal a crescer aí porque a gente vai estar trazendo cada vez mais coisas pra vocês aí de desenvolvimento e já tem alguns softwares aí que eu tô de olho pra mostrar pra vocês né? pra quem quiser utilizar outras alternativas ok pessoal? então um abraço e tchau! tchau! tchau!